Bom dia, de novo, vamos tentar hoje travessia fronteira, espero que hoje dê certo, o grupo do Canhunes todos já estão no ônibus, então eu acredito que hoje vai dar certo, grande chance, aquela vez foi fechada, mas essa vez, grande chance que a gente saia, então meia hora a gente chega na fronteira, a gente manda mais vídeos e explicando como é que vai ser hoje, obrigado gente, bom dia Brasil. Já estamos chegando aqui na fronteira, chegamos, chegamos, vamos passar lá dentro, vamos até o portão ali, nós descemos a última vez, espero que hoje a gente vai conseguir sair em cima, se Deus quiser, foco feio, força.